Ouvir dizer que colocaram meu amor numa estante de brechó Passe de lá e pegue ele pra mim Bote, pinte, entende como tudo que você já faz Com dois rachis no meu cabelo, pinço, pé na boca Com dois rachis no meu cabelo, pinço, pé na boca Pincei seus olhos de manhã, você não viu Pincei seus olhos de manhã, você não viu Pintei e fechei a janela Pintei e fechei a janela Você viu Pintei e fechei a janela